Em tempos de recessão, a busca por empregos alternativos se torna uma opção a considerar. As pesquisas mostram queda no número de vagas com carteira assinada e os especialistas avaliam que um começo de recuperação dos postos de trabalho em 2017 pode demorar pelo menos um semestre. A Jéssica já cumpria a função de estoquista há três anos na mesma empresa. Em dezembro, recebeu a notícia, para ela, inesperada, perdeu o emprego. Achei que tu nunca vai ser a escolhida, né? Foi bem difícil, assim, porque eu tenho uma filha. São 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. A década de 2004 a 2014 foi um período de reestruturação do mercado de trabalho com o crescimento dos índices de emprego. A recessão econômica nos últimos dois anos quebrou este ciclo e mais. A taxa de desemprego quase dobrou. Passou de 5,9% em 2014 para 10,7% em 2016, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O contingente de desempregados teve um crescimento expressivo, de 19,5% de 2015 para 2016, chegando a 202 mil desempregados. Uma redução de 83 mil ocupados nesse período é a maior de toda a nossa série histórica, tá? Esse contingente, assim, uma queda de 4,7%. Outro efeito da crise é no tempo médio de procura por trabalho. Em 2015, 75% das pessoas demoravam até seis meses para conseguir um novo emprego. No ano passado, este número caiu para 58%, mas outros 31% passaram a levar até um ano para a recolocação. Deixaste teu currículo em alguns lugares? Como é que tá? Já deixei e nem tem resposta, né? Vai dizer que vai chamar, mas não chama. O salário médio real dos assalariados também caiu, quase 15%, de 2015 para 2016, ficando em R$ 1.905. Enquanto saem os trabalhadores de maior salário, a pesquisa vem apontando mês a mês o aumento de posições mais precárias. Autônomos, no emprego doméstico, na venda de alimentos, ambulantes, motoristas de Uber ou Cabify. O Voltaire já passou por duas grandes mudanças de profissão. Quando perdeu o emprego de auxiliar administrativo, começou a viver como artista plástico e artesão. Cuidar dos cachorros era primeiro uma ideia de complemento de renda. Hoje, já é a atividade principal. Das caminhadas com os animais, ele foi se especializando e já é adestrador, com cerca de 40 clientes, entre fixos e temporários. Eu sempre estudei muito sobre cães, mas comecei a procurar mais cursos. O pessoal vê, aprovou o serviço, gostou e indicou.